E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui com um tutorial rápido. Muita gente aqui no Infect me pergunta como que pega o serial, gente que tomou ban, gente que precisa fazer ativação de base. E às vezes a pessoa não sabe como que pega o serial. Então eu vou fazer esse tutorial rápido aqui pra vocês, pra explicar como pegar teu serial no MTA. Lembrando, é um tutorial universal, né? Você pega teu serial e ele é o mesmo em todo servidor, não é um tutorial só pro Infection Z. Bom, apertando F8 no MTA você vai abrir esse console. Não é só aqui no Infection, não é só dentro do servidor. Lá no próprio menu do MTA, no menu principal, você consegue abrir o F8. E digitando serial aqui dentro do F8 e dando enter, vai aparecer teu serial. Eu vou borrar o meu e já fica um alerta. Serial é algo único, é algo seu, é exclusivo. Cada pessoa que loga no MTA tem um serial diferente. Porém, existem cheats no MTA atualmente que conseguem clonar o teu serial, se eles souberem ele. Então, pessoal, não envia o teu serial pra ninguém. Apenas pra donos de servidores conhecidos e confiáveis. E evita entrar em servidores desconhecidos. Por quê, pessoal? Quando você entra num servidor, vai aparecer lá no console pro dono do servidor olhar quem entrou, qual IP da pessoa que entrou e qual serial da pessoa que entrou. Então, se você entrar em um servidor desconhecido, de alguém mal intencionado, ele pegar o teu serial, ele vai clonar o teu serial e vai conseguir entrar com o teu serial. E o que que isso causa? Se ele entrar com o teu serial, ele consegue aplicar você num banimento permanente do MTA. Basta ele logar com o teu serial e usar um cheat aí, algum cheat free que o MTA detecta. E ele consegue entrar no servidor que você joga e acessar a tua conta. Por exemplo, aqui no Infec ele não vai conseguir porque nós temos um painel de senha. Mas antigamente não tinha, quando começou as clonagens cereais. E quando o pessoal começou a clonar e entrar aqui, tava entrando na conta dos outros, mexendo nas bases. Eu tive que voltar backup, foi uma muita dor de cabeça. Então, por isso que a gente implementou o painel de login. Atualmente tá 100% seguro, mas fica a dica, pessoal. Está no aviso do próprio grupo do MTA. Se você não conhece o servidor, se você não sabe a procedência, se é um servidor novo, é um servidor desconhecido, não é confiável, não entra. Porque a partir do momento que você entrou, eles têm acesso ao teu IP e ao teu serial. E tem muito dono de cheat abrindo um servidor novo, com nome de servidor antigo e tal, pra poder pegar o teu serial. Então, toma bastante cuidado, não entra em servidor desconhecido. Na dúvida, fica no básico, no servidor que você conheça. E é isso. Fica o aviso aí. Obrigado a todo mundo. E novamente, aperta F8, serial, tá ali teu serial. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.